Então, vamos acabar de vez com todas as brigas? Façamos o seguinte, a gente divide o Brasil em dois países e elege um presidente para cada, Lula em um e o Bolsonaro no outro. No lado direito do Bolsonaro, nós podemos colocar empresários, empreendedores, economia de mercado, cristãos livres, a família tradicional, escolas com disciplina, policiais valorizados, cidadãos armados, crianças sem ideologia de gênero, partidos republicanos, aliados com países livres, sem aborto e estupradores presos. Assassinos serão condenados, sem progressão de penas, drogas proibidas, todos estudam e trabalham para o seu sustento, sem cotas raciais, bolsas de estudo para os alunos carentes, independente de raça, valorização do mérito. Já no lado esquerdo, a rachadinha entre Foro de São Paulo e diálogo interamericano com Lula, Haddad, Marina, Ciro, Boulos, FHC, Dória, Leite e Amoedo. E aí entram militares e policiais contra o povo, lockdown eterno, empresários e empreendedores criminalizados, cristão perseguidos, partidos socialistas e comunistas, aliados, países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e Nicarágua, aborto livre, não existirá sexo masculino ou feminino, tudo será do mesmo gênero e não é obrigado a trabalhar ou estudar, escola sem disciplina, crianças sendo sexualizadas, migalhas estatais, presos em liberdade e cidadãos presos. Assaltante é vítima da sociedade. Não esqueça, ofereça uma flor. E aí, escolheu o seu país?